Mais de 10 milhões e meio serão investidos no saneamento básico em São João Batista. O investimento é do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e a assinatura da ordem de serviço aconteceu nesta quinta-feira no Centro Cultural Professora Maria Rosilene Duarte Clemes. O valor total será de 10.574.000, sendo 7.700.000 da Fundação Nacional de Saúde, o FUNASA, e 2.800.000 em contrapartida do município. O saneamento básico é uma peça fundamental de qualidade de vida. Portanto, acho que esse momento aqui em São João Batista é um momento realmente histórico. Inicia-se aqui hoje uma nova página na história do município, que será escrita com muito compromisso, para que efetivamente se complete essa primeira etapa de cerca de 30% de cobertura de saneamento básico, para depois iniciarmos uma outra parte. E hoje o prefeito de São João Batista, o prefeito Daniel, dá um passo importante nessa cobertura de saneamento básico, que para mim é uma das obras mais importantes, embora seja uma obra bastante difícil de realizar. Eu defino essa obra como um divisor de águas para a cidade, porque a gente tem que pensar na cidade como uma cidade grande, e não como uma cidade pequena. Nós temos que ver São João Batista lá na frente. Então nós estamos visualizando São João Batista em 2040, que é o que essa obra vai contemplar a cidade já em todo o seu projeto. Tem previsão para quando começa? A obra já começou, já está começando. Já começa já, já vamos abrir ruas na próxima semana. Só estão aguardando a parte de tubulações chegarem. A empresa já está toda preparada para se instalar. Está tudo certo, graças a Deus. Hoje a FUNASA, esse importante órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Saúde, e que trata do saneamento em municípios abaixo de 50 mil habitantes, está dando a ordem de serviço, o início da execução das obras para a primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário, coletado, tratado, com destino final para o município de São João Batista. Então é o início, efetivamente, a conclusão da parte burocrática do projeto para efetivamente irmos à execução da obra. É isso que nós estamos fazendo nesse momento aqui na cidade. Hoje aqui teve a minha participação muito ativa, 7 milhões e 700 mil. Agora também está sendo assinado um convênio de 940 mil para o hospital Monsenhor Lox. Além disso, tenho mais de 600 mil para a saúde do município, para a compra de ambulâncias e veículos de transporte de pacientes. Além disso, também apliquei agora, de emenda minha, 250 mil para a educação, para a compra de tablets, mais recursos para a construção de um posto de saúde, tratores, enfim. Vale a pena também saber que estamos aplicando. Os recursos vêm aqui e são aplicados com honestidade e com seriedade onde a população realmente aplica. A atual administração do Daniel e de toda a sua equipe estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que realizam. É uma obra que nós iniciamos um projeto que é essencial de qualidade de vida, de saúde. Nós não temos nenhum metro de esgoto no nosso município, nós vamos começar a implantá-lo. Então é uma obra que realmente fica escondida, a população não enxerga, não vê, mas ela é essencial para o município, para a qualidade de saúde do município. Então estou feliz, estou satisfeito. Como eu falei aqui, é um dos momentos mais felizes da minha vida, na função pública, por ter amigos importantes junto com a gente prestigiando isso, amigos que ajudaram a que esse contrato fosse finalizado, que fosse da dor de serviço, e os amigos batistenses que aqui estavam nos prestigiando. E a qualidade da obra vai ser fantástica e o resultado a curto e longo prazo será então de qualidade de saúde para todos os munícipes da nossa cidade. Você vai ter um desafio bem grande, porque o município vizinho de Tijucas vem enfrentando uma situação bem delicada em relação ao sistema de tratamento de esgoto. São João Batista também pode enfrentar esses mesmos problemas. É verdade. Tijucas está sendo um exemplo para nós. A Prefeitura de Tijucas está fazendo o seu trabalho, tem que abrir as ruas, mas não tem o dinheiro para recuperar as vias. Aí fica o remendo, fica uma estrada esburacada e a gente entende que é complicado. O que nós vamos fazer aqui é planejar. Como nós estamos começando agora, nós estamos fazendo um planejamento para que todas as ruas que nós abrirmos na cidade para fazer a ligação de esgoto, nós vamos logo em seguida, então, pavimentar com asfalto para garantir, então, a qualidade da rua para o munícipe. Então, esse é o nosso planejamento. Não temos dinheiro para tudo, mas já estamos trabalhando para a primeira parte, já temos o dinheiro para colocar o asfalto. E para as próximas, então, nós vamos trabalhar com o governo do Estado, governo federal, com o próprio recurso do CISAM, para poder garantir que toda rua que for aberta, o asfalto passe em seguida nela para poder dar qualidade para as pessoas que a utilizam. E aí E aí